Então, trabalhadores e trabalhadoras, é com muito orgulho que recebemos aqui na Live SMC de hoje o nosso vereador, que nos representa a todos, os trabalhadores. Estamos falando aqui com o nosso companheiro Denilson Nogueira de Oliveira. Tem que parar para ler, porque a gente conhece muito ele como grilo. Grilo é fácil, é assim que ele é conhecido. E ele está já em seu gabinete, nos dando uma entrevista hoje, diretamente do seu gabinete, lá na Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Que prazer ter aqui conosco. Está tudo bem com você? De licença para tirar a máscara sozinha do meu gabinete. Fiquei à vontade. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem aí, o pessoal que está nos acompanhando. Graças a Deus, você está tudo tranquilo aí. Então, a gente tem acompanhado aí o seu movimento para as redes sociais. Hoje está fazendo 26 dias que você foi empossado e eu sei que você já tem um balanço para fazer aqui conosco, né? Embora, gente, quem acompanha ele para as redes sociais percebe que diariamente ele está envolvido em atividades e sempre muito importantes. Agora há pouco ele estava na Secretaria Municipal de Trabalho de São José dos Pinhais em uma reunião com o secretário local, que é o senhor Luiz Gustavo Singer. Então, eu gostaria que você passasse aqui para nós um resumo rápido de que temas vocês abordaram nesse encontro. Então, Gilson, hoje fiz uma reunião ali com o secretário, né? Uma reunião bem produtiva. Fui para conhecê-lo também, saber um pouquinho das ideias que ele tem e também passar alguma coisa das nossas demandas aí, principalmente aí nesse setor do trabalho, né? Eu acho que ele falou que vai reviver o que tinha lá atrás e hoje já não tem, mas na Secretaria do Trabalho. Eu, como presidente da associação, que sempre tive no meio da comunidade, também sou metalúrgico, eu tenho uma ideia de novo de a gente voltar o sino nos bairros, né? Que é uma oportunidade muito grande de emprego aí para a comunidade. Então, vai estará voltando de novo o sino nos bairros, até mais forte. E, inclusive, no dia 28, agora, às 14 horas, ele vai ter uma reunião com todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, né? Nossos 21 vereadores daqui vão estar presentes ali com o nosso secretário para ele passar mais algumas novidades aí, o que vai vir pela frente. Mas foi uma reunião aí muito bem produtiva, né? Que bom! Isso é super importante. Vereador Benilson Grilo, você comentou anteriormente comigo sobre um projeto do sino para as empresas, que eu achei extremamente importante. Eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes e espectadores. Então, hoje, em reunião lá com o secretário, tem umas ideias bem bacanas, junto com a dele, que eles querem trazer, que é colocar os cursos em parceria com o sino e as empresas, os cursos dentro das empresas. Assim, você vai conseguir fazer o recrutamento interno. E aquele trabalhador que está numa função hoje, ele pode ter esse curso e fazer o recrutamento para ele mesmo se qualificar e estar crescendo dentro da empresa, sem a empresa precisar estar demitindo esse trabalhador. Mobilidade, hein? Isso é maravilhoso. Isso garante que os trabalhadores tenham mobilidade dentro das empresas, que eles podem galgar outros cargos. é a melhor notícia que você tem para dar para os trabalhadores que estão empregados, que eles vão ter essa oportunidade de poder crescer dentro das suas empresas. Bem bacana. Então, falando nessa reunião, fora a questão de projetos que vamos falar daqui a pouco mais, eu também tenho acompanhado pelas redes sociais, porque você tem postado lá alguns ofícios de ações que você tem feito diretamente até com outras secretarias de obras. Queria que você falasse um pouco para nós sobre essas atividades que você desempenhava. Então, Justi, nesses 26 dias de trabalho de 2021, fiz lá atrás, na minha pré-campanha, sempre falava com o meu eleitor que eu ia trabalhar na verdade, não ia ser um vereador também de aparecer de quatro em quatro anos, mas eu ia estar no meio do povo, no meio da comunidade. Graças a Deus, nesses 26 dias, já estamos fazendo um trabalho forte, acompanhando, fiscalizando principalmente as obras que já estão acontecendo. E já conseguimos fazer ofício aí em várias secretarias, principalmente na obras. Na agricultura, hoje vai sair aí, daqui dois, três meses, vai sair uma feira livre na Grande Guatupi. É uma demanda antiga também, que já tem até vereadores dali, o próprio vereador amigo meu também, que já tinha feito uma solicitação lá atrás dessa feira livre. Hoje nós estamos reforçando, batendo ofício e sendo atendido aí pelos secretários. Muito positivo também. Em breve estará também realizando essa feirinha livre na Grande Guatupi. É importante, vereador, porque estimula o comércio local, a economia oportuniza as pessoas ali a poderem fazer, as pessoas que produzem, muitas vezes, ou tipo de alimentos, ou até artesanato. Então, são ações afirmativas nesse momento de grande vulnerabilidade em relação à pandemia. Falando em pandemia, o município de São José dos Pinhais, com certeza, a exemplo dos demais municípios do Estado, receberam sua cota nas doses de vacina. Você tem acompanhado o projeto de imunização local de São José dos Pinhais? E pode nos dizer, assim, como é que ele está se desenvolvendo? Sim, Gil, estamos acompanhando. Inclusive, no primeiro dia de vacina ali, eu estive lá presente, onde foi vacinada ali, uma enfermeira nossa do nosso município recebeu a primeira vacina. Então, já chegou o primeiro lote, chegou o segundo agora, mas estamos acompanhando. Inclusive, foi levar uma carta em mãos para a nossa prefeita do município solicitando alguma coisa nessa questão da vacina do Covid-19. Principalmente também nas vacinas dos grupos prioritários, para nós também, metalúrgicos, solicitando uma vacina do nosso pessoal que ainda está afastado. Na empresa, hoje, na Redo, na Volkswagen, falando um pouco de metalúrgica, nós temos vários trabalhadores, é um grupo pequeno, não chega acho que a 10%, mas temos esse grupo afastado, um grupo de risco dessas empresas. Então, também, vamos ver se conseguimos prioridade em cima desses trabalhadores e para voltar, com certeza, com essa vacina, voltar a crescer nossa economia e ir melhorando as coisas no nosso dia a dia. Eu sempre, até, num vídeo que eu fiz esses dias atrás, falei da importância de todos os moradores, a hora que for liberada, a importância, no geral, de toda a nossa comunidade, a população, de tomar a vacina. Isso é uma importância fundamental da população tomar a vacina. E também quero deixar bem claro aqui essa importância de tomar a vacina e, com certeza, a nossa população tomando essa vacina vai voltar a crescer, como nós conversamos agora, a nossa economia. Outra questão é, assim, a prioridade que eu comentei de tomar a vacina, toda a nossa comunidade. O principal é tomar a vacina, né? Eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro a necessidade e a importância de tomar a vacina. O grupo prioritário, que levei uma carta em próprias mãos à prefeita, e essa necessidade de voltar a crescer a nossa economia. E acho que isso é o principal aí no momento, né? Sim. Vereador, eu queria também ver aqui uma outra questão. Você já está estudando, sua equipe já está aí pesquisando para um projeto que deve ser apresentado assim que ele estiver pronto. Eu queria que você falasse sobre a ideia, né, e o que te motivou a desenvolver esse projeto. Esse projeto que eu estava até comentando com você não tem em São José dos Pinhais, é na área animal. Esse projeto é um dog espaço, né? Space Dog. Espaço para cachorro, para seu animalzinho. Hoje você vai passear com seu animalzinho no parque de São José dos Pinhais e não tem onde você deixar ele. E ali você vai ter esse espaço, é um projeto muito bacana, tem várias cidades aí do Brasil já, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, até em Curitiba já os vereadores aprovaram esse projeto e é um projeto bacana que nós queremos trazer para a nossa cidade, São José dos Pinhais. E você sabe que é um projeto bastante oportuno, né, vereador? porque o percentual de pessoas que têm um animal em casa, né, um cãozinho, é um percentual que chega hoje em torno de 35% da população dos municípios. É significativo. Então, é importante que se pense no bem-estar deles. Assim como já existem leis, né, de proteção cada vez mais, hoje você tratar mal um animal, fazer qualquer tipo de ação que eu prejudique, como mantê-los presos ou se deixá-los sem alimentação correta, tudo isso é passível de uma ação civil, né? As pessoas podem ir presas por causa disso. Então, é muito importante porque as pessoas, às vezes, deixam de ir ao parque porque não dá para ficar andando com o cachorrinho, até porque acontecem acidentes, né, de cachorros maiores que vêm e machucam os cãezinhos menores. Então, eu fico torcendo, quero ir aí no parque de São José dos Pinhais, passear com os meus pets e sabendo que eles estarão seguros, que terá um espaço lá. Estamos aqui desejando, né, que aconteça logo, que você possa apresentar e que tenha êxito, que esteja aprovado pelos seus pares. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para os trabalhadores, né, em relação à vacina, em relação ao distanciamento social, higienização das mãos, porque a gente sabe que a vacina não está ainda ao alcance de todos e, enquanto ela não estiver, nós temos que nos manter sob esses cuidados e mesmo depois, né? Então, eu queria que você reforçasse essa ideia. Então, Gilson, eu queria reforçar, né, a todos os trabalhadores, a população do nosso município, a importância de continuar se cuidando, né? Por mais que chegou a vacina, mas eu acho que a pandemia ainda não acabou, então, com certeza, eu acho que a gente tem que continuar se cuidando, o distanciamento, o álcool gel, a máscara, e só assim nós vamos continuar se cuidando aí dessa doença aí que veio para abater muito aí a nossa sociedade. Muito obrigada, vereador, pelo seu tempo, tá? Desejamos para você que seu projeto continue nessa mesma levada que está até aqui, porque a gente diariamente acompanha você em todos os bairros de São José dos Pinhais, tá? É isso que a gente está desejando para você e, com certeza, a confiança das pessoas que votaram em você, elas só se fortalecem a cada dia por verem que você está dedicando todo o seu tempo em defesa deles, né? Garantindo uma condição melhor de vida para a população de São José dos Pinhais. Um grande abraço para você. Gilson, eu que agradeço pelo convite aí e as portas do meu gabinete estão abertas para você, para a nossa diretoria do sindicato e para toda a comunidade de São José dos Pinhais aí. É o gabinete 13 aqui na Câmara Municipal de São José dos Pinhais e o gabinete do vereador Denilso Grilo. Muito obrigado. Que bom, anotamos, pode ser, anotamos aqui, tá? Porque a gente vai visitar você aí, com certeza, tá? Um grande abraço, fique bem. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.